A gente abre esse bloco voltando a falar ao vivo com o repórter Valdir Adriano que já tem a conexão restabelecida falando sobre os casos de denúncias de estupro a crianças do IFAM. Valdir, boa noite. Oi Alex, boa noite. Agora sim, pois é. Conforme eu disse, a denúncia partiu de sete alunas em 2013 quando elas formalizaram a denúncia de um professor lá no município de Maués que também fica no interior do estado. De 2013 a 2017, esse número de denúncias contra professores do IFAM aumentou para 30 e já chega aí ao conhecimento tanto do Ministério Público do estado do Amazonas quanto ao Ministério Público Federal. Em nota, o Instituto Federal do Amazonas informou que campanhas contra assédio e abuso sexual dentro das instituições de ensino já estão sendo feitas em todas as unidades, tanto da capital quanto do interior. E o próprio órgão está acompanhando aí como anda o andamento desses processos que pesa contra esses 18 professores nessas unidades de ensino, tanto aqui da capital quanto do interior do estado. Obrigado, Valdir. Denúncia gravíssima essa que precisa realmente ser muito bem apurada. E mudando de assunto, foi lançado hoje o programa Muda Manaus. O objetivo do governo do Amazonas é reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população na capital do estado. Débora Martins. Exatamente. O programa vai estar acontecendo duas vezes ao mês. E para dar início nesta primeira edição do Muda Manaus, o barro escolhido foi o Amazonino Mendes. As ações aqui começam hoje e vão até o sábado. 24 administrações que são do estado vão estar realizando ações voltadas para atender os principais pontos do programa, que é o lazer, a educação, a segurança e também a assistência familiar. O governador Wilson Lima também marcou presença aqui na abertura das atividades e assinou um termo aí de um plano de ações que vão ajudar no aperfeiçoamento do programa. Na ocasião, ele também anunciou a liberação de mais de R$ 400 mil em créditos solidários para 267 microempreendedores aqui do bairro Amazonino Mendes. Além disso, 110 títulos definitivos de terra e 95 termos de equidação também foram entregues aqui para os moradores aqui do bairro Amazonino Mendes, que fica na zona norte de Manaus. Eu volto com vocês, Autoestúdio. Obrigado, Débora. A terceira e a última reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA aprovou nesta quinta-feira 31 projetos. O setor industriário espera a chegada de 14 novas empresas ao polo industrial de Manaus. A reunião na sede da Superintendência da SUFRAMA contou com a presença do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa. Ele falou sobre as medidas tomadas pelo governo federal para manter os incentivos na Zona Franca. Além de segurança jurídica, nós trabalhamos em melhorar a infraestrutura, por exemplo, com o asfaltamento do Distrito Industrial. Trabalhamos com a redução de burocracia, simplificamos vários processos, apoiamos os investimentos de novas empresas na região, mas para o ano que vem nós queremos continuar. Foram aprovados 31 projetos, sendo 14 de implantação de novas empresas. No total, esses projetos estimam investimentos de quase 200 milhões de dólares e geração de pelo menos 1.200 empregos em três anos. Na reunião também foi assinado um convênio com o Estado de Roraima. É um convênio em que nós temos o comprometimento com a instalação do Distrito Industrial lá em Boa Vista e isso foi tocado na primeira reunião do CAIS e hoje com esse convênio ele fica basicamente efetivado. A prioridade da SUFRAMA é continuar buscando recursos junto ao governo federal para alavancar a Zona Franca. Por esse motivo, há uma grande expectativa para a próxima reunião do CAIS, já marcada para o dia 20 de fevereiro de 2020, quando possivelmente haverá a presença aqui em Manaus do presidente Jair Bolsonaro e da equipe econômica do governo federal. E a gente volta a falar de polícia. Um adolescente foi arrastado da cama onde estava dormindo e morto com mais de 30 tiros. Samara Maciel. Exatamente. Esse jovem foi identificado como Rafael Queiroz, de 17 anos de idade. A polícia informou que ele chegou na casa da namorada no bairro Educandos por volta de duas horas da manhã em um táxi. Minutos depois, esse taxista retornou para falar com Rafael. Mas ele mandou um recado para a namorada, dizendo que não queria conversar porque ele estava cansado e precisava dormir. O taxista foi embora e cerca de duas horas depois, três homens invadiram a casa da namorada de Rafael. Eles puxaram ele da cama e o executaram com 30 tiros. Até então, a polícia não sabe a causa desse assassinato, dessa execução. As câmeras de segurança registraram a entrada e saída dos três criminosos na casa da namorada de Rafael e devem ajudar nas investigações. Volto com você. Samara, obrigado. Agora a gente mostra um assalto a uma lanchonete no bairro da Redenção, na zona norte de Manaus. Nessas imagens é possível ver os criminosos entrando no estabelecimento atrás do entregador. Um dos criminosos pega uma lata de refrigerante e exige o dinheiro do caixa e também leva o celular do funcionário. Enquanto isso, o comparsa dele está roubando celulares e pertences dos clientes da lanchonete. A ação demora menos de cinco minutos. Os assaltantes foram embora e até o momento não foram identificados. Aí dá para ver muito bem a expressão de cada um deles. Se você puder ajudar, é só ligar no 181, o diz que denúncia. E outras notícias policiais agora no nosso Giro de Notícias. Uma estudante de 12 anos ficou ferida ao ter o celular roubado e ser esfaqueada dentro do Centro Educacional de Tempo Integral Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, na Avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que o invasor entrou na escola durante um torneio esportivo. A polícia foi acionada e investiga o caso. Policiais procuram dois homens que assaltaram dois mototaxistas. Os suspeitos pediram corrida e, ao final, roubaram os trabalhadores. Ambos os casos aconteceram ontem à noite, no bairro Cidade Nova, também na Zona Norte. E a Polícia Civil pede o apoio da população para localizar Keverson Marco Freire Sá. Ele é procurado por aplicar golpes de estelionato e apropriação indébita em pelo menos 10 vítimas. Segundo a polícia, o infrator enganava as vítimas se passando por restaurador de sofás e outros móveis. E veja a seguir. Lei aprovada na Assembleia Legislativa proíbe que alunos de escolas públicas carreguem mochilas acima do peso. Agora são 18 horas e 35 minutos. Voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.